Excepcionalmente, para uma breve intervenção, o ilustre deputado Marco Feliciano. Pastor Marco Feliciano, um minuto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não bastassem as crises que estamos vivendo aqui dentro, os problemas internos do país, o Brasil resolve importar problemas para cá. Mais uma vez eu faço uso dessa tribuna para deixar aqui o meu voto de repúdio, a exibição aqui no Brasil de um filme que acabou de chegar, cujo nome é Serbian Film. A justiça de Minas Gerais, entendendo que esse filme era um problema, proibiu a sua execução lá. Todavia, a nível da federação, foi feito apenas um paliativo, dizendo que esse filme tem que ser exibido para pessoas acima de 18 anos. Esse filme exibe, literalmente, cenas de sexo entre crianças, de pessoas com pedofilia e coisas mais. Então, eu quero dar aqui como líder esse discurso e deixar o meu voto de repúdio, que se traga mais problemas para um país que mal consegue resolver os seus. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.